Então é o seguinte, essa é a nossa lista dos salves, é um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares, por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares, você tá ficando doido velho, eu sei que você gosta desse salve, eu sei, eu sei, por isso que depois logo dele o salve vai direto pro João Gameplay, tá doido maluco, é só gameplay avançadíssima e às vezes é pra se divertir, mas tem gente que joga sério, mesmo assim eu vou dar um salve pro Gah MC, então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação, até o próximo vídeo. Eu já volto e me revolto, no momento que eu vim pra te bater, você pode ser Mohamed e Salah, mas essa porra não vai arrancar grito, tá nos meus pés, eu sou Moisés, virei o novo príncipe do Egito, só que agora você vai parar no frio, esse manhano tá muito sadio, príncipe do Egito, assim que você se dispersa, você vai parar na espada que eu sou o príncipe da peste, o martirinho te apaga, na verdade você é Egito, tá larico, tu é uma praga. Ele não tem espada, ele tem uma daga, fica de exemplo, por isso se perdeu no momento, as minhas palavras cravam na sua mente, as suas vão com o vento, e pelo visto você tá atrasado, tá preso dentro das areias do tempo. Pelo visto você tá preso na Globo e não é ocular, uma vizinha chega te matando, com a minha bala eu vou acertar, já que eu paro de Globo, Bang fica louco, você tá preso numa parabólica, você falou de palavras ao vento, o meu sentimento, energia eólica. Pode ter certeza duta que eu vim pra amassar esse MC, quis rimar com Marte, vai virar com abaixo, mas nem no a hidrelétrica eu vou furar com abaixo. Você vai pra lona, hoje você entra em coma, na verdade eu sou o Robert Lewandowski, Barcelona. Sua esquerda tá marcada, sua direita tá quebrada. Aí amigo, na moral você entrou no perigo, quebrei sua coluna, alguém traz uma maca. Hoje eu vou causar seu fim, perdeu a linha, você é a Rafinha, aí vai buscar um gatorante pra mim. Você é uma chacota. Ele é a dança do pombo, só que o Martins tá aqui nessa pista, cê não tá reconhecendo o bigodinho? Pegue o pombo, de que vigarinho. Pode deixar que o Martins já tá fazendo uma rima que é cabulosa, na verdade eu ando tão preciso no meu testo, Cê não é o Penelope, minha vida é charmosa. Uau, essa foi incrível, você tava até mandando um flow legal, mas tá te faltando combustível. Ele falou que é o Dick Vigarista, o seu treinador vai jogar a toalha, então hoje você pode me chamar de Mantle, eu roubo o seu flow e fico com a medalha, medalha. O que é que é que é que é que é que o Gênio saiu da Lama, ele pode fazer a cederidade do que quiser. Tudo bem, sabe que isso é normal, isso é netão, enquanto você assiste a Aladdin, eu assisti o DIN ganhando o Nacional. Ganha muito bem, eu ganho a sua cancete. Rondiu teu corpo morto, eu boto e boto do champete. É a diferença que você não tá entendendo, nessa percepção cê tava menos de ganhar. Na minha eu tava vendo o Coel perdendo, porque eu quero ver esse tempo em dedo. Sabe que agora eu tô te matando, já que assistiu o DIN ser o campeão. Nesse dia não assistiu, já tá perganhando. Tudo bem, você tá ligado, meu mano, que agora aqui, mas você não consome. Cê viu o Coel perdendo, ele pergando e me ensinou, eu vou lá honrar o nome. Mano, tá ligado, mano, que esse é o seu fim. Você viu o Coel perdendo, hoje eu vejo cê perda pra mim. Eu perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa. Não vendo você mandar rima que você tá mandando há cinco anos, quando a batalha era na placa. Fala, é desgraça, é testemunho. Cê tá ligado que você é aluno, cê quer representar o nome do Coel, mas cê não tá representando nem o do CUNO. Aí foda. Cê tá ligado que é poesia. Ele falou que eu sou o JP, mas com 20 você não tem sintonia. Claro que é o meu amizainha. Cê tá ligado, meu mano, que agora eu deixo o rosto. Tenho o nome da RG por causa da sua mãe, mas não agradeço, eu sou seu quadrasto. Manda pra ligar tudo, até que é uma garotinha que ocorra. Esse aqui é o JP, é o novo irmãozinho do Apollo. Dois, dois, um, rima. O meu nariz tá quebrado, esse é o enredo, mesmo com o nariz quebrado, eu sinto o seu medo. Ei, cê sabe como que faz, meu camarada? Cê tá pronto pra tomar porrada na tua cara? Não tô em conta mal em você, camarada. Faz hoje um saco de banha, vira saco de pancada. E é tudo nosso, eu sei a fé em Deus, ele vim em tudo ponto. Cala a sua boca, eu atingi o seu psicológico. Com uma barrigada, vai pra fora, do que sóbando. Essa é a intriga, paga o aluguel de rima pro senhor barriga. O senhor barriga demorou, não aniquila. É que do rap é o mais chave da vila. Sabe a nossa diferença? Ficou no quase. Ó o cheirinho do favorito na primeira fase. Amigão, a vida não é terecine. Então agora você não vem a concorrer. Aprendi saco de... Ok, 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 ok. É ciúme do seu tio, eu já vou fazer meu free. Chego encaixando o mano, eu já vou admitir. Incerteza na minha frente, cê não prevaleça. Você só é importante no inferno da sua capô. Yeah, 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 yeah. Então eu sou mais consciente. Sozinho, precisa do gordão. Arrima é o seu caminho. Ou cante sem ele. Pra mim você é o menininho. Pelo e trapa o seu trio, cê mostrou o anel pro amiguinho. Esses dois aí, veio de blá, 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 blá. Pelo visto eu tô no trio que cês querem arrimar. Pelo visto ele precisa e teve que me chamar. Se fosse a cara de São Paulo, cê tava no meu lugar. Não, tô fazendo rap agora, para com a gracinha. Que tá no seu lugar, eu tô fazendo a minha. Olha pro meu trio, dois Pinotauro. Dois representantes nacionais e o próximo de São Paulo. Yeah! Vai perder, acha que nós não tem flow, então agora vai ver, você vai vendo que é só um detalhe, essa é a diferença, o tri do flow e o tri da punchline, o tri da punchline não faz nada, copia que vai no topo, ainda não tem mergada, mas ae, hoje cê vai ser bom de coração, sendo nu e o J e o JP, cheio de opção, ele já fala que fala, está faltando tudo aqui nessa levada, falou o trio que tem muito flow, só que de rima eles não tem nada, ai, isso que é foda, Thiago já chega rimando, você já tá ligado que agora no beat meu mano, eu já continuo entrando, mano, percebeu que eu tô na onda, mostro pra você, vou mostrar, vai pra dona, ai, mas não tem a punch, ei, mano eu tô na onda, ei, e lá no final termina, cheio de uma toma, porra, ei, cê tá ligado meu mano, nessa levada do show, esse é o famoso trio, muita levada e pouco flow, posso errar rima meu mano, só que cê sabe que você só fala bosta, lembra daquela batalha de dupla que eu teve que te carregar nas costas, bitch, conta o dinheiro pro tiqueto, vocês vão perder pro único trio que é preto, mas eu vou te explicar no hematoma, cê tem punch, daí tu Anderson Silva, eu tenho um que é garante, graça meu mano, sabe que eu sou franco, não adianta ser preto e se viste como branco, e se foda o baralho, não vai tá em casa, vem que eu jogo a dar uma parada, por isso cê não tá na firma, e tem verso diferente, mandarão a mesma rima, o não tem flow, não tem levada, e esse trio aqui que é famoso por, nunca ganha nada, você falou que meu cara é maluco, você é o cara que xinga igual íngua, você é o cara que tapa tanta fome, que tá comendo a própria língua, você só é falando demais, Big Mike se põe no seu olho, Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria, eu vou te passar agora um papo de visão, eu não me assistia, porque você não cabe na televisão, me falei mano, eu sou esperto, é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto, como você falou, minha rima continua, vai parecer o Bigão filmar ladroto lá na rua, lá do outro lado da rua, vai ser minha vez, é um enquadro pai de quatro, matando os três, é claro que não dá pra ver o Bigão na televisão, porque me arremete em outra dimensão, e já, você, não cabe dentro da rua, eu falo pra você, falo que o Bigão de quatro, eu não entendi do proceder, meu mano nesse azar eu te dizer, a única coisa 4G é a blusa que deram pra você, puta que pariu, eu nunca falei que eu fiquei de quatro, isso só esse cara ouviu, qual é o teu inimigo, veio do Rio de Janeiro no papo, vai ter fetiche comigo? vai ter fetiche com a vovózona, esse cara pega o microfone e se emociona, eu sou Norbit, nasci outra pessoa, eu amassei o Johnny e tá tudo no papo, vai ter fetiche com a vovózona, vai ter fetiche com a vovózona, esse cara pega o microfone e se emociona, é claro, é o mata baleia do improvisado, meu mano tá ligado a rima alucina, erras pute, eu até no carro, tu queres apertar a buzina, aperta a buzina, essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi, Eu vou apertar a buzina porque eu atropelo o Johnny Passa em cima de você, cara é o Black Bibi Para a segurança do meu mano que o Johnny te alucina Quem quer atropelar, aperta a buzina Meu mano tá ligado, deixa eu te picar Se eu atropelar você, o meu carro vai voar O meu carro vai voar, por isso o Big Mac eu formato de bola Eu posso pra você, eu posso quebrar você e o seu carro Me chama de quebrar bola Você não é um quebra bola Sabe meu mano, você vai ficar na história Você falou que é bola, meu mano não tem coisa Com quem agora eu vou encaçapar essa bola 8 Ele vai encaçapar a bola 8, acho que não Porque você não rima aqui comigo, você não é meu inimigo Vem encaçapar a bola 8 e tá nascido cá de bico Para de graça, eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna doura e você que comeu a bola grande Fazendo cara ovo de condor O meu aluno eu vi pra ser seu professor Que agora eu tenho conquista Sem esqueção que o pub é do Pink Blinder Eu te mato na batalha sendo frio e calculista Cê roda de filho me arrima com a sanadora Cê quer sempre calculista aqui nesta pista em tanta guerra Não leva um fuzil e leva uma calculadora Cê vai ser meu culpado, alienado eu te faço rima Sem maldade agora cê é desconhecido Você fala que o pub é do que vai ser culpado não é culpado É porque meu caminho foi cumprido Foi cumprido, foi cumprido, foi cumprido Mas acho que você nunca foi um bom MC Se você não sabe tem que ir pra guerra preparado Porque o que vence de verdade é essa terrível Eu fiz, cê sabe que... Ele falou que eu tenho que levar calculadora Cê não entendeu que agora não mando eu desencano Só que quando o tiro que eu dou é calculado Pode chamar o apolo de esnatger americano Cê não adquire o culpado, você veja agora Pelo que você fica pra trás Cê falou que eu não sou um bom MC É que eu sou na norte, ruidade demais Você é em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que mais jorra-sangue Vou acabar pro trigo só de cacau Vou pular na roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho desistema Eu tenho desistema Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai te fuder Você não é roubidão Você não vai lá derrubar Eu bolo na roda Eu acessar Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar a cabeça Só você quer fazer lado Vai tomar o meu cu Vai pro puto do poço Aí você é que tá rica Você tem o puto no bolso Ó coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não Você tá fudido Não valorizo Você é rima pro dinheiro É o rima pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo meu telhadeiro Então vamos porra, rapaz É o rima pro dinheiro Tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você é de geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu suco fomento Eu passo morre com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu sei Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Pra ver que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Que nós sabe dividir Quanto é que você pode Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem Eu vou acabar com a briga Eu não sou mochilinha Eu sou o cachorro Mas pega a visão Que eu sou o magrão Eu tô só na esquina Esperando o toque Mas você não toque Porque é abração Pega a visão Por isso mesmo Eu te pego nessa esquina Não preciso rir Mas você se matou sozinho O gremo E o seu mochilinha Doeu mesmo a pita Tá ligado né Não mano Você tá ligado Que eu mando A nevada Ele falou Seu bração Você vai ver Ele chegando Aqui na sua cara Oh, 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 oh Só nesse vídeo enferrado, eu chego no pozinho da favela E hoje eu ganhei um desses dois, e essa leste vai virar matéria Eu vou mandando pra correr, tudo tá ligado e radiante Os moleque é tiradento, é desenrolo no funk Então toca esse funk, que cês vai levar o pau Dá o braço no parceiro e leva o chute do Ruka E mais em três, dois, um, três Cê percebe que agora é um fato, é porque agora eu tô voando alto Porque eu sou mochila de palco, por isso que eu te mato pesado Cê percebe que agora é ideia, cê tá no bucho no funk só porque é da leste Você quer conquistar a plateia Um ditado que falava assim, tamanho é documento Isso daí é verdade, não é mesmo Só que na rima, meu camarada É aí que não é mesmo Por quê? Porque eu já vi muitas vezes as crianças deixando os adultos, ó No chinelinho E isso daí aconteceu muito nas batalhas de rima E agora a gente vai separar pra vocês como é que é Os menores apavorando os adultos na rima E se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra vocês E aí você assiste esse vídeo até o final aqui e vê se você gosta Demorou? Tamo junto então? É nóis, muito obrigada